Várias configurações da Profit Informática, esse por exemplo é um Duron De 1GB com monitor de 15LG, impressor, estabilizador, o Windows, o pacote com 20 programas, a mesinha e o DVD também Por apenas R$ 2.049 ou 0 mais 24 de R$ 144 É completo na Avenida Nova Cantareira Número 608 em Santana e telefone é 6950-0757 Garantia de 3 anos, assistência técnica própria, corra!